Olá, bom dia! Quarta-feira, 24 de outubro de 2019, está começando mais uma edição do Bom Dia News, pelo canal 23.1, O Dia TV, a sua rede TV no Piauí. E os principais destaques da sua versão impressa do Jornal Dias são, Prefeito Firmino Filho decidiu dois novos nomes para compor a Secretaria de Administração e também a Fundação Municipal de Saúde. Hoje, Prefeitura encaminha um projeto de lei para a criação do PROCON Municipal. A ideia é dar mais agilidade às demandas dos consumidores. E hoje vai ser lançado o livro do poeta e filósofo Jonas Piauí na Academia Piauiense de Letras. Esses e mais outros destaques você confere na versão impressa do seu jornal o dia de hoje, Líder em Credibilidade. A cláusula de barreira é um dispositivo que restringe ou impede a atuação de um partido que não alcança o percentual de votos. E é por causa dela que houve modificações na Câmara de Vereadores de Terezina. Acompanhe na reportagem. As eleições deste ano deixaram marcas significativas na configuração dos partidos políticos. Muitas siglas não atingiram a cláusula de barreira e terão que se fundir. Na Câmara de Vereadores de Terezina, pelo menos cinco parlamentares já estão de malas prontas para deixarem suas atuais siglas. Bem, a gente decidiu agora, após a eleição estadual, de fazer o afastamento do partido, tendo em vista que nós não participamos do pleito eleitoral, não concordamos da forma que o pleito foi feito e o partido não cumpriu a causa de barreira. Então a gente está pedindo o afastamento do partido e estamos buscando, estamos ouvindo outro partido e vendo a melhor opção que possa para nós continuar o mandato na reeleição. Divergências com a direção nacional da sigla também podem ter provocado o desempenho tímido do PHS, que também será extinto. Eu acredito que houve N situações e uma das maiores que, a meu ver, foi a mudança de presidente nacional, foi muitas inconstâncias nas decisões nacionais e isso refletiu em todo o país dentro do partido. Eu acredito que o partido, por não conseguir alcançar a cláusula, ele vai ter que se fundir com outro partido para poder se manter. Já há uma negociação, uma conversa mais avançada com o PRP e eu acredito que serão dois partidos que irão se fundir para poder conseguir caminharem. Os vereadores aqui da capital ainda não fecharam questão em relação a seus destinos partidários. A legislação eleitoral permite a mudança de siglas em algumas situações, como a fusão com outros partidos. Um caminho natural, mas que ainda está sendo bastante dialogado antes da decisão final. Partido tradicional e com forte articulação dos movimentos sociais, o PCdoB viu suas estratégias não terem resultado. Os comunistas não atingiram a cláusula de barreira, mas já se articulam para fundir com outros partidos, como o PMN, mantendo o nome e a luta do PCdoB. Membro da sigla, o vereador Enzo Samuel critica a legislação e ressalta que o PCdoB não é partido de aluguel. O PCdoB é um partido indispensável para a democracia do nosso país. É um partido que tem vida orgânica, que está presente no movimento social, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento comunitário. Ou seja, o PCdoB não é uma sigla de aluguel. Ele existe independente de período eleitoral. Infelizmente, não conseguimos atingir a meta exigida pela nova legislação eleitoral. Diga-se de passagem, uma legislação eleitoral que favorece os partidos grandes, não favorece os partidos pequenos, que tem vida e que tem toda uma história com o nosso país. Infelizmente, nós não conseguimos atingir essa cláusula de barreira. A base de oposição na Assembleia Legislativa ao Palácio de Karnak já se articula. É que a partir do próximo ano, a oposição vai estar em minoria. Confira mais detalhes na reportagem com Mayara Martins e Marcelo Cavalcante. Atualmente, a oposição aqui na Assembleia Legislativa conta com menos de um terço dos deputados. A partir de fevereiro, ela ficará assim, esvaziada. É que as eleições do dia 7 de outubro deu ampla maioria aos governistas, fazendo com que a oposição ficasse reduzida a apenas quatro parlamentares. Eleito para o quarto mandato pela oposição, o deputado estadual Mardo Emenezes já começou a se articular com os demais parlamentares de oposição para se fortalecer. Independentemente da quantidade de parlamentares eleitos pela oposição, nós sempre convivemos aqui com uma situação difícil. A oposição nunca foi numerosa. Nós estamos aí a quatro legislaturas, onde a oposição ela sempre é reduzida a um número mínimo de parlamentares em virtude do modelo de gestão do governo do Piauí, que procura abranger diversos partidos, muitos deles antagônicos e lideranças. Todas essas forças estão aglomeradas sob o cobertor do governo. A primeira a ser procurada foi a vereadora Tereza Brito, que a partir de fevereiro do próximo ano terá uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ela garante que a oposição, apesar de pequena, terá a voz ativa na defesa dos interesses dos piauienses. Vamos fiscalizar cada centavo que entre no Estado e fiscalizar os serviços públicos para que a população tenha serviço de qualidade. Uma vez que hoje deixamos muito a desejar. Desejar na saúde, onde nós estamos vendo os hospitais pedindo socorro, quando era para dar socorro. Tipo o hospital de Pixos, Justino Luz, tipo o hospital infantil aqui em Teresina, que é do Estado, Maternidade Evangeliana Rosa. E os parlamentares já afinam o discurso e prometem permanecer barulhentos, apesar de em menor número. A fiscalização das ações do Executivo e as críticas ao modelo de gestão do governo do Estado irão permanecer. Piauí é o Estado que hoje mais cobra impostos no Brasil. Nós precisamos enxugar o quanto antes a máquina administrativa, sob o risco, inclusive de atrasos de salários. Isso já acontece frequentemente com os prestadores de serviço, com os fornecedores e com os transportes, mas há o risco no atraso de salário do servidor efetivo, se não houver o enxugamento da máquina administrativa. Não é uma oposição barulhenta, é uma oposição qualificada, onde conhece os problemas, conhece as potencialidades e busca fiscalizar, cobrando ao governo que realmente faça um governo decente. Uma determinação do Tribunal de Contas do Estado vai bloquear recursos do Fundef em 28 municípios do Piauí. O bloqueio aconteceu após o Ministério Público de Contas ingressar com representações, afirmando que esses 28 municípios já teriam recebido alguns valores provenientes do Fundef neste ano de 2018 e que precisariam acatar algumas recomendações para que os recursos sejam liberados. Em 2017, a aplicação destes recursos foi bastante discutida aqui, no Tribunal de Contas do Estado. Após muita discussão, o Tribunal de Contas do Estado acabou determinando que 40% dos recursos só poderiam ser liberados se as prefeituras adotassem várias medidas, dentre elas, o plano de aplicação dos recursos na área da educação. Já em relação aos 60%, está sendo aguardado um posicionamento do Tribunal de Contas da União. Determinado o bloqueio dos precatórios das prefeituras de Autos, Pio IX, Campo Maior, Alto Longar, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Piauí, Jurema, Beneditinos, Nossa Senhora de Nazaré, Francisco Santos, Francinópolis, Alvorada do Gurgueia, Vera Mendes, Lagoa de São Francisco, Agricolândia, Caxingó, São Miguel da Baixa Grande, Valença do Piauí, Eliseu Martins, Nova Santa Rita, Água Branca, Bela Vista do Piauí, Prata do Piauí, Uau Ferraz, São Félix do Piauí, Santa Filomena, Rio Grande do Piauí e São Braz do Piauí. Os prefeitos serão notificados para se manifestar sobre a decisão e os recursos serão liberados após atenderem a determinação do Tribunal. Algumas prefeituras que tiveram os valores bloqueados em 2017 já estão conseguindo o desbloqueio após atenderem aos pedidos do Tribunal de Contas do Estado. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já.